Quem está com o nome sujo no comércio em Goiânia tem a chance de renegociar a dívida em condições vantajosas a tempo de aproveitar as compras de final de ano. A Camila Rodrigues mostra pra você. O mutirão Limpa Nome segue até o dia 10 de dezembro com até 100% de desconto nas multas e juros. É uma oportunidade única pra você consumidor que está em inadimplente. As empresas estão abertas à negociação, tem gente tirando 100% de juros, de multa, parcelando essa dívida novamente, pegando apenas um percentual dessa dívida, algumas oferecendo 10% do valor da dívida e parcelando o restante de forma que fica fácil pra você quitar. Existem duas formas para o consumidor participar do mutirão. Pela internet, entrando no site mutirãolimpanome.com.br ou presencialmente na Câmara de Dirigentes Logistas, que fica na Rua Nova e no Setor Oeste. Você consulta as dívidas de graça e depois inicia a negociação. Caso você tenha dificuldade, tem um WhatsApp, é 8408-3811. Aí também pode tirar dúvidas se tiver com alguma dificuldade de acessar. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil mostrou que Goiânia é a capital com mais endividados da região centro-oeste. O número de consumidores com contas em atraso aumentou quase 10% em outubro, comparado com o mesmo período do ano passado. O índice é maior do que a média nacional, mas o mercado tem interesse em ofertar crédito para esse público. O empresário quer negociar essa dívida, vai sim aquecer a economia, entra um pouco mais de dinheiro ali no capital de rio da empresa e libera novamente esse consumidor para comprar. Final de ano tem agora Black Friday, Natal, vendas de copo do mundo. Então o pessoal vai comprar, vai se presentear, presentear a família, ele precisa estar com o nome limpo para poder negociar novamente, para poder voltar a comprar. A expectativa é de que 15 mil goianienses participem do mutirão. Então o pessoal vai comprar, vai ser um pouco mais de que 15 mil goianienses participem do mutirão. Então o pessoal vai comprar, vai ser um pouco mais de que 15 mil goianienses participem do mutirão. Então o pessoal vai comprar, vai ser um pouco mais de que 15 mil goianienses participem do mutirão.